O Flamengo pode ser campeão jogando como jogou, com um pouco de ajuste, ganhar todos os campeonatos. Pode acontecer, mas eu também acho que o Flamengo, se jogar o que pode, dificilmente perde os campeonatos. Se o Flamengo melhorar 25%, 25%, isso aí que ele tá falando, a questão da intensidade e tal, ele dá um salto gigantesco, porque a técnica, ninguém vai perder a técnica. É, rapaziada, debate no mais alto nível com o Léo Bertozzi, com o Jean Oddi, com o Paulo Andrade, com o Vitor Biner, com o Paulo Calçade, sobre esse Flamengo que infelizmente perdeu a Supercopa do Brasil, mas ainda tem muita coisa pela frente. Então, vamos acompanhar o debate, tá? Se inscreve no canal, dá aquela moral, botão aqui embaixo, inscrever, se inscreve, tá muito legal o debate pra gente continuar trazendo debates aqui sobre o Flamengo pra vocês, continuar trazendo coberturas, vai ter cobertura da Aeroflá, tá? No próximo dia 2, quinta-feira agora, tá? Então, dá essa moral, se inscreve, é só no sino, amassa o like e vamos acompanhar o debate. Vitor Pereira vai conseguir solucionar os problemas do Flamengo? E se solucionar, o Mengão vai voltar a ser malvadão? Vai ser aquele Flamengo alá 2019? Então, pelo menos, se aproximar de 2019? Vamos acompanhar o debate no mais alto nível, que tá bem bacana aqui, beleza? Então, vambora pro vídeo. Mais técnico português? Mais técnico português. Vitor Pereira falando sobre o elenco do Flamengo, sobre os jogadores que tem à disposição depois da derrota no sábado pro Palmeiras. Se nós olharmos para a nossa equipa, a nossa equipa é uma equipa que tem muitos jogadores técnicos. A nossa equipa, eu não vejo uma equipa muito forte fisicamente, não é? Nas suas características. Os jogadores mais técnicos, os mais criativos, fisicamente, não são jogadores fortes. Agora, nós temos é que, muitas vezes dá a sensação que fisicamente não estivemos bem, pois eu sou da opinião que não estivemos bem no primeiro tempo, taticamente. Ou seja, nós não conseguimos fazer o nosso jogo, e o nosso jogo é um jogo com bola. É um jogo para ter paciência e esperar o momento certo de acelerar. Nós temos que defender com bola. Esta equipa não tem uma propensão, não tem muitos jogadores com uma propensão, ou seja, tem muitos jogadores com propensão ofensiva, quer dizer que está sempre perto de fazer golo, e tem que se tornar mais forte defensivamente, portanto, mais consistente defensivamente. Portanto, esse é o processo, eu já referi isso, mesmo nos jogos anteriores, que tínhamos que melhorar o nosso processo defensivo. Eu acho que começando pelo fim, né, e pelo próximo grande desafio que o Flamengo espera ter, que é o Real Madrid na decisão do Campeonato Mundial. É preocupante essa última fala, porque, ah, nós temos de nos defender com bola, ou seja, tem de manter a posse de bola, e partindo daí o Flamengo terá uma consistência maior defensiva, porque não vai ser atacado porque tem a bola. A gente falou de coletivas boas, né, só esse pedacinho que a gente mostrou é fantástico. Então, é assim, com o Real Madrid, se houver o jogo, o Flamengo conseguirá se defender com a bola? Não por muitos períodos. Em tese, não, né? Não, até porque o Real Madrid tem alguns meio-campistas muito capazes de controlar o jogo e fazer o time ter essa superioridade ali no setor. Então, assim, isso vai atender boa parte dos jogos do ano, a gente tem falado bastante sobre isso, mas num eventual confronto com o Real Madrid ele teria um pouquinho mais de dificuldade, sim. O time de 19, que ainda é o Flamengo da excelência para muitos torcedores, né, a gente já falava sobre isso mais cedo hoje com o Fabio Luciano na F90. Era um time que tinha uma capacidade de manter a bola, mas de recuperar a bola muito rápido, de morder, de sufocar o adversário. Às vezes o adversário tinha até medo de sair para cima do Flamengo, porque sabia que o Flamengo, roubando a bola, teria espaço para Bruno Henrique, por exemplo, para aproveitar. Então, era um pouco diferente daí. Mas, no sentido do jogo de hoje, o que ele quer é que boa parte dos times que jogam com posse gostam, né? O que o Pepe Guardiola fala sobre ter a bola? Ter a bola não é um final, é um meio. É um meio, inclusive, para você não ser atacado, não ser agredido. Então, é o que eu imagino que ele queira ver o Flamengo. Por exemplo, o Barcelona tomou seis gols em 18 jogos em La Liga, liderou o campeonato. Um em casa, só um em casa. Só tomou um gol em casa, até agora. O Barcelona é disparado, time com mais posse de bola em La Liga. Mas, então, você tocou num ponto maravilhoso. Tem 64,6%, só uma coisa, professor. Você tem Gavi e Pedro no meio de campo e Busquets. Os dois moleques correm o tempo todo. O Valencia, que demitiu Gattuso, é o segundo time com mais posse de bola. Se ele conseguir implementar isso no Flamengo, a gente tem uma revolução no futebol brasileiro, na ideia de jogo. Porque o futebol brasileiro foi, no meio dos anos 90, na minha opinião, minado por uma ideia de jogo da cultura do 1x0. Da cultura do não tomar gol acima de tudo. Que, pra mim, é ótima, elogiável. Eu aplaudo, eu adoro. Se você tem um time pior e que só pode fazer isso. Pra você ter um time que pode fazer muito mais, você tem que fazer mais. E o Brasil, aqui a gente viu várias equipes, várias vezes, que tinham times tecnicamente bem superiores aos dos outros. E os times não fizeram isso. Porque se fechavam, marcavam muito bem, tecnicamente resolveu o jogo ali com o seu 1x0, 2x0. Os treinadores foram cultuados, passaram a ser tratados como se fossem os melhores técnicos do mundo. Obviamente, não conseguiram empregos fora do país, esse tipo de coisa. A coisa fica muito óbvia, porque as ideias são limitadas. Então, se ele conseguir implementar isso no futebol brasileiro, vai ser uma revolução. Só que, como disse o professor Calçade, demora. Você tem, o que ele tá falando, até pra tentar conceituar, assim, colocar pro torcedor Flamengo entender. Mas o Datas PN, tá? Não é, não é. Quando ele fala físico, ele não tá falando que a preparação física do Flamengo é ruim. E nem que isso pode ser resolvido com preparo físico. É força. Porque o que ele tá falando é algo que tá aqui. É na predisposição dos jogadores, que são muito técnicos, em defender. Por exemplo, se você pegar o Sextou Barcelona, ele tem a média de pós-de-bola do Barcelona é 65%. 104,6. É, no geral. No geral. 105. 65. Se você pegar as recuperações, o perde pressiona dele, ele pressiona na zona que perdeu a bola. Gavi, Pedro, o Busquets, que já ali joga com a experiência de se posicionar. Mas o time participa disso. Quando você vai pra um Flamengo, Flamengo que também pode ter uma pós-de-bola nesse volume, a quantidade de recuperações já é diferente. Porque aí você olha pro time, é Thiago e Gerson. O Gerson não é esse jogador do sem bola. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Gabigol e Pedro. Então é um time muito técnico, mas que quando ele fala em físico, os espanhóis, todos eles, os ingleses, alemães, portugueses principalmente. Quando eu falo em físico, eles estão falando da intensidade. Então, assim, a intensidade de um time, não é que ou ele é intenso ou ele tem posse de bola. Ele pode ter posse de bola alta e ser muito intenso na recuperação. O Flamengo não tem. Então ele vai ter que construir pela posse, mas sabe que a posse, você não tem posse. Você não tem essa posse gigante pra jogar aqui atrás. Essa posse vai sendo construída pra jogar lá dentro. Só que quando ele perde a bola, ele for do primeiro tempo, o time do Flamengo no sábado fazia assim, ó. Se eu olhava o Flamengo, ele tava espaçando. Porque o retorno vai afastando o time. Esse é o perigo. Porque a posse vai te jogar lá pra frente. E essa questão física que ele fala da intensidade não existe. Então, como corrigir isso no Flamengo? Vendeu o cara que dava esse equilíbrio. Um pouquinho dele, que era o João Gomes. Então ele vai ter que procurar um jogador parecido. A questão é, o que ele vai fazer a partir disso? E se, de fato, a solução que ele vê... Solução. Ele tá começando um trabalho dele no Flamengo, mas... A solução que ele vê pra isso que ele mesmo falou que existe. E é uma questão... E eu entendi exatamente como calçado. Não é uma questão de preparação física. Não é uma questão de idade. Embora, de fato, o time do Flamengo, média de idade, tenha 29 anos praticamente. 28,9% que começou o jogo. E o Palmeiras, 27,7%. Mas também não era disso que ele tava falando. Acho que ele tava se referindo muito mais à característica dos jogadores. E do quanto esses jogadores vão poder entregar nesse outro aspecto, que não é exatamente o aspecto técnico. Jogadores, eles mudam? Sim, eles mudam. Acho que você tem o exemplo do Dudu no Palmeiras, que passou a fazer, a ser um outro jogador a partir do momento que o Abel o convenceu a fazer esse papel. Não é fácil fazer isso com todo mundo, ou com boa parte do seu elenco. E o Flamengo tem boa parte do seu elenco que tem essa característica. É um time muito mais técnico do que com essa intensidade. A questão é, ele precisa? Porque eu não vou nem entrar no papo do Real Madrid. O Real Madrid é outra história, é outro jogo. E ali é um jogo especial, é um jogo completamente diferente. Mas entra na discussão que durante as suas férias a gente teve bastante. Que foram 97 edições do Linha. Imagina você assistir todas as edições do Linha. Porque o Real Madrid, o eventual jogo com o Real Madrid... Mas para o flamenguista é o jogo do semestre, no mínimo. Mas é que eu acho que quando ele faz... Ele está apontando para o futuro, ele está apontando para uma ideia de... Jean, outra coisa que a gente falou na sua ausência é que... Falamos muito das coisas também. Pode ser que exista um Flamengo diferente pós-Madrid, se existir. Porque é o seguinte, ele começa o trabalho aqui muito curto, sem grandes revoluções, só reposicionando alguns jogadores. Perde o João Gomes, isso é cruel para ele, porque o João Gomes dava esse equilíbrio no meio de campo. E o que acontece? Talvez eles tenham na cabeça um outro Flamengo. Para este momento, não dá para grandes revoluções. Então eu acreditava, vamos ver, que ele jogaria com este time aqui. Que entrou. Ele iria em frente até o momento se chegasse o Real Madrid. Agora, quem, né, Léo? O meu ponto é, o que eu quero... Quem que ele colocaria? Eu não queria discutir o Real Madrid, porque de fato aí eu acho que é uma coisa completamente diferente, que ele pode ter soluções... Se chegar em frente ao Madrid. Se existir o jogo, né? Ele pode ter soluções específicas para esse jogo, seja do ponto de vista tático, mudando na escolha da seu 11 inicial em relação ao que vai ser o padrão normal para o Campeonato Brasileiro, seja no que ele vai pedir para os seus jogadores, porque aí é um jogo que ele pode pedir para o Gabigol fazer o que o Eto'o fez. Eu sempre lembro disso. Se o Eto'o fez o que fez, depois do pedido do José Mourinho, né? Com aquela camisa da Inter jogando contra o Barcelona, o Gabigol pode fazer, o Pedro pode fazer, o Arrascaeta... Enfim, todo mundo pode fazer nesse jogo e nessa ocasião especial. A discussão para mim é, a partir dessa frase dele, do que ele colocou como uma fragilidade, entre aspas, do Flamengo, é será que é necessário para vencer os principais campeonatos na América do Sul você mudar essa característica, você ter esse time mais físico, entre aspas? A partir do momento que na América do Sul você tem disparado o time mais técnico, quer dizer, será que ele conseguindo fazer essa máquina funcionar à perfeição do ponto de vista ofensivo? Por que nós estamos falando isso? Evidentemente, esse tema veio à tona, porque o Flamengo perdeu um jogo para o Palmeiras o mais difícil. Você está flertando com a simplicidade que não sei se é... É, porque eu acho que o ponto que ele não quer é fazer três gols e tomar quatro. É claro, mas assim, ele fez quatro, cinco jogos comandando esse time do Flamengo. O que eu quero dizer é que ele ainda vai fazer esse time melhorar muito do ponto de vista criativo. Se o time fizer o que ele quer, a chance de ganhar aumenta. Se jogar direito, óbvio. Em relação ao caso de ele não fazer. É só essa questão. Claro. É assim, ele... Agora, óbvio, o Flamengo jogando... O que eu estou querendo dizer mesmo. O Flamengo jogando futebol mais ou menos e pode ganhar todos os campeonatos. Não, mas não é jogar mais ou menos. Ele vai ganhar 95% dos jogos com esses defeitos que o Vitor Pereira... Tudo bem. Só que o seguinte, o que fez a diretoria do Flamengo mudar? De treinador. Foi a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil. Mas é... Que os 95 já tinham sido superados, ganhou todo mundo. Chegou nas duas finais, tanto o Corinthians contra o Atlético Paranaense, levaram ao Flamengo um problema que o Flamengo, se não tem expulsão do Videric, que não sei como pra onde teria ido. E se o Palmeiras não é eliminado pelo Atlético? O que seria a final? Então, assim, os grandes jogos, eles vão sofrer mais. Os grandes jogos, eles ditam o que vai ser definido, o que vai acontecer nos clubes. Quanto a isso, os resultados, eles definem tudo. E eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O que eu tô querendo dizer é que este Flamengo pouco físico, né? A definição do próprio Vitor Pereira, é um Flamengo que, jogando o seu máximo... E claro que a gente tá simplificando, porque ninguém joga todos os jogos de uma temporada insana com a brasileira, com o mesmo time. Mas o que eu tô querendo dizer é que o time base do Flamengo pode muito bem ser esse mesmo time que enfrentou o Palmeiras e ganhar todas as competições... Pode. ...com esse time muito técnico. Então, eu não sei se o que o... E é claro que o Vitor Pereira vai procurar a alternativa do time mais físico pra momentos específicos, pra adversários específicos, talvez pra jogos, né? Eventualmente contra o Palmeiras, contra o Atlético no Brasil. Mas o que eu tô querendo dizer é que talvez esse não precise ser o time físico, ou o time mais físico, talvez não precise ser o time, o plano A do Flamengo. É claro que ele tem que ter isso preparado pra ocasiões específicas, mas a questão técnica, ela é tão superior do ponto de vista da qualidade do elenco, que se você fizer esse time jogar ao máximo, eu acho que a discussão... Eu concordo contigo. O Flamengo pode ser campeão jogando como jogou, com um pouco de ajuste, ganhar todos os campeonatos. Pode acontecer. Mas eu também acho que o Flamengo, se jogar o que pode, dificilmente perde os campeonatos. Porém, o que eu achei legal da conversa dele é que, por exemplo, eu falei várias vezes aqui sobre tirar não um do quarteto, um do trio, né? E até citei quem, pra você ter o meio de campo um pouco mais consistente, ter mais facilidade de recuperação de bola e, tecnicamente, um time que já jogaria muito bem poder resolver os jogos. O que ele faz ali é o contrário do que eu cogitei aqui. Ele quer dar um passo à frente. Ele quer dar um passo à frente. Ele quer mais. E eu acho isso adivinado. E ele revela aí uma outra coisa. A escalação do Flamengo hoje, do meio de campo, pra frente, é uma escalação que acomoda todos. E ele vai ter que tirar alguém. E agora, assim, até pra imaginar o que o... Até pra imaginar o que o Jean tá propondo... Só uma coisinha, Paulo, porque ele fala, acomoda todos. E a gente não tá nem cogitando, evidentemente, a acomodação de um cara como o Cebolinha, que quando chegou, era uma coisa... Mas até pra imaginar o panorama que você tá ali vislumbrando pro Flamengo e tal, de repente, não precisa dessa mudança toda e ainda assim vai ser favorito e tudo mais. Porque eu acho que ele vai melhorar o time. O discurso dele, quando chegou, o Corinthians era muito diferente também. Lembra a história do... Perdeu, pressiona. Porque o time e tal, tem lá as suas deficiências, o elenco não é... Então, vou tentar fazer isso. Perdeu, pressiona pra não ter de correr muito atrás dos adversários quando você não tem a bola. E aí ele mudou. E ele mudou rapidamente. Porque ele percebeu que o elenco dele não estava preparado pra esse tipo de jogo. Talvez ele faça isso no Flamengo. Perfeito. Mas, assim, eu pensei a mesma coisa quando eu vi a entrevista, só que existe uma diferença enorme. É claro, é proporções. Entre o que ele tem à disposição no Flamengo pra fazer esse time jogar, mesmo que ele tenha que abrir mão um pouco desse vigor físico, da sua segurança defensiva e tudo mais, e o que ele podia fazer no Corinthians com os jogadores dos quais ele expunha. Inclusive, falando da idade desses jogadores. Porque quando a gente falava no Dream Team do Corinthians, a gente tava falando em um monte de veterano em campo ao mesmo tempo, praticamente. No Flamengo não é isso. Que idade tem o Gabigol? Que idade tem o Pedro? Eu acho que, assim, a questão não é uma questão dos veteranos que não podem jogar juntos o tempo todo. O Gerson. Enfim, eu acho que o time todo, você tudo bem, eu acho que a questão é a característica. Ele pode atenuar esse problema, ele pode atenuar, mas ele não vai eliminar do jeito que tá. Sim, mas eu acredito que com o time que entrou em campo contra o Palmeiras, ele vai ganhar a maioria dos jogos. É isso. Só que eu não posso te garantir que as finais vão ser suaves. É. E aqui foi uma final. E aí, se você pegar e estabelecer de 0 a 10, 0 a 10, quanto foi o físico que ele se referiu do Flamengo? Quanto que você dá ali a nota física pro Flamengo dentro daquilo que ele falou, Bílian? Eu acho que pouco, né? Foi muito mais organizado. E o Palmeiras na final, do ponto de vista físico, nesse parâmetro do Vitor Pereira? Nossa, principalmente no primeiro tempo, pelo amor de Deus. Um negócio de saída de bola. Porque assim, o Palmeiras hoje, eu acho que o Palmeiras hoje é o grande contraponto pra isso, pro Flamengo, e que mostra que o Vitor Pereira não tá errado. Porque é um time que, tecnicamente, não se pode comparar, ele é inferior individualmente, porém, quando todos juntos, dentro de campo, estão ali, estão dentro desse ponto de vista físico, da recuperação da bola, da doação, eles jogam o máximo. Não existe jogador que não joga. Quem é o jogador do Palmeiras e fala assim, hum, esse aí deu uma encostada agora. Isso não acontece. E se o cara encostar, ele sai do time. Você imagina, o cara chutou o microfone, imagina o que ele vai fazer. Você concorda que, até pelo elenco que tem hoje, o Flamengo, que tem sido nos últimos anos o grande adversário do Palmeiras, são os dois brigando pelos principais títulos, com o Atlético entrando agora no penúltimo ano, mas a questão é, o Palmeiras precisa mais disso. Para o Palmeiras, é essencial. Para o Palmeiras estar no mesmo nível do Flamengo, do ponto de vista da disputa, e ele está, ele precisa disso. É o degrau que ele sobe pra... Exato. E o Flamengo tem uma questão técnica que é superior. Se o Flamengo melhorar 25%, 25%, isso aí que ele está falando, a questão da intensidade e tal, ele dá um salto gigantesco, porque a técnica, ninguém vai perder a técnica. Então, eu só acho que a técnica não é motivo pra você não ter um coletivo em nível muito alto e o Flamengo faz algum tempo. Exatamente, uma coisa ou outra. Cara, como é bom você ter cara do mais alto nível falando de bola, né, velho? Léo Bertozzi, Jean Oddi, Paulo Andrade, baita narrador, Vitor Birner, Paulo Calçad, atleticano, palmeirense, Paulo Andrade eu não sei. Acho que é Corinthians. Vitor Birner, São Paulino, Calçad e colintiano também, eu acho. Mas que alto nível, né, cara? E a análise que eles fazem, né, no caso, não é aquela análise chata. Ah, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4... Não é aquele tatiquez, eles sabem se comunicar com as pessoas. Eles sabem se comunicar com o público. Não é aquele tatiquez chato. E ele deixou bem claro ali. Fisicamente, hoje, não só a preparação física, a preparação física também, mas, fisicamente, hoje, o Flamengo é pouco intenso. E pra esse Flamengo ser competitivo nessa formação, tem que ser intenso. Na marcação pressão e na marcação pós-perda-possa. E a gente já teve esse exemplo aqui no Brasil. O Birner, ele fala que, ah, se o Vitor Pereira conseguir fazer isso, ele vai fazer uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. Então, o Jorge Jesus já fez essa revolução. Porque o Flamengo, lá atrás, não tinha aquele volantão, aquele cincão, marcador, cão de guarda. O cinco do Flamengo era o Arão, que sempre foi segundo o volante. E aquele time se tornou tão competitivo com aquela escalação, porque tinha intensidade na marcação, porque tinha entrega, porque marcava pressão, tinha uma marcação pós-perda maravilhosa. E é isso que o Vitor Pereira precisa implementar no time do Flamengo. Que é essa questão da intensidade sem a bola. Quando não tem a bola. Tem que, meu irmão, perder a bola. Tem que, meu irmão, lutar, 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 lutar pra recuperar. Senão, o Flamengo vai ter que mudar o esquema. Vai ter que mudar o esquema, vai ter que contratar um volantão, vai ter que botar ali. E aí, pode se dar o luxo de... No meu entendimento, nem assim pode se dar o luxo de não marcar pressão. Mas aí, dá uma amenizada nesse problema. É possível fazer. O velhinho mostrou. Jorge Jesus. Espero que o Vitor Pereira também consiga. Meu querido... E eles ainda falaram que se o Vitor Pereira conseguir fazer isso, ninguém para o Flamengo. Tomara que ele consiga. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto. Saudações de Brunegra.